Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje eu vou contar a história de Adão e Eva. Adão e Eva tinham um coração bem limpinho, sem pecado. E onde eles moravam? Você sabia que a casa de Adão e Eva era muito bonita? Era um lindo jardim. O Jardim do Éden. Um jardim cheio de flores, árvores e frutas gostosas. Eles podiam comer de todas elas, menos de uma, da árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse a Adão e Eva, não comam dessa fruta, porque se vocês comerem, certamente morrerão. Mas Satanás queria que Adão e Eva morressem. Ele usou a serpente para enganar a Eva. Um dia, Eva foi passear perto da árvore proibida. A serpente disse, se você comer dessa fruta, vai ficar poderosa igual a Deus. Eva comeu a fruta e a levou para Adão comer também. Que pena os dois desobedeceram. O coração deles ficou sujo, cheio de pecado. Quando Deus chegou para visitar Adão e Eva, eles ficaram com muito medo e se esconderam. Mas ninguém consegue se esconder de Deus. Deus perguntou, Adão, Eva, onde vocês estão? Adão e Eva contaram que tinham desobedecido. Mas Deus sabia, porque Ele sabe de tudo. Deus ficou muito triste com a desobediência. Agora Adão e Eva tinham que morrer. Eles também ficaram tristes por terem desobedecido. E agora eles tiveram que sair do seu lindo jardim. É, amiguinhos, não podemos fazer como Adão e Eva, que desobedeceram a Deus, comendo do fruto proibido. Temos que falar como a Bíblia diz, em Jeremias 42,6. Nós obedeceremos ao Senhor nosso Deus. Toda vez que der vontade de desobedecer, precisamos falar esse versinho e dizer, Não há tentação. Você gostou dessa historinha? Deixa um joinha e compartilhe. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, aperte no sininho. Toda quarta-feira tem vídeo novo. Um abraço do seu amigo Victor. Tchau, tchau.